e salão salão queridos a meu nome é marcia choff maluf ministério casa da glória eu quero trazer para vocês hoje a leitura de um give him 15 o apóstolo dutch sheets faz uma leitura ele traz um estudo uma devocional todos os dias em que ele traz muitos sonhos muitas visões coisas que o senhor tem falado atualmente com a sua igreja e eu quero trazer um desses que é o de 14 de novembro de 2022 intitulado entre no vento a autora é a dina golston mas o dutch começa com uma introdução e ele diz assim depois da intensa semana que todos experimentamos na semana passada que foi lá nos estados unidos a semana do dos midterm elections as eleições de midterms assim para nós cabe também porque nós também tivemos eleições na semana passada retrasada não é e então essa palavra é muito encorajadora e oportuna deus nos trouxe a um momento muito estratégico e oportuno seu vento está prestes a soprar e os dons que ele colocou em nós para este tempo estão agora sendo despertados a dina começa a compartilhar agora recentemente participei de uma reunião em que can't christmas trouxe uma palavra poderosa do senhor em que em que em parte tinha a ver com a igreja e os últimos três meses de 2022 na palavra o espírito santo falou da vida da vida da ressurreição que fluiria para o corpo de cristo ele disse que o movimento de deus em que estamos entrando não seria a respeito de apenas alguns pregadores mas de todo o corpo de cristo sendo ungido com o poder do espírito santo para trabalhar com ele na seara que está madura o senhor disse assim não pode haver o poder colheita sem trabalhadores portanto estou ressuscitando os trabalhadores e enquanto can't christmas falava essas palavras a dina diz assim me lembrei de algo que o espírito santo me disse certa vez disse o senhor estou liberando um fluir do meu poder que despertará e comissionará meus chamados para fora meus para um tempo como este isso não significa despertá-los do sono mas despertar o que eu coloquei dentro deles agora vou soprar e ativar as sementes do propósito que semeei nesta companhia dos chamados chamados para fora eclésia os apóstolos os enviados eles se levantarão e eu os enviarei com poder e estratégia para cumprir os propósitos que foram despertados aleluia e a dina continua agora estamos emergindo de uma das estações mais difíceis que a maioria se não todos nós já passamos foi um tempo brutal em que muitos sofreram grandes perdas e dificuldades ela se refere ao ano de 2020 a 2022 nossos salvadores somos sacerdotes Jesus Cristo não é insensível a essas coisas ele se importa profundamente e entende a sensação o sentimento das nossas fraquezas Hebreus 4 15 conhecendo essa verdade o versículo 16 nos exorta a nos achegarmos confiadamente ao trono da graça para que possamos obter misericórdia e encontrar graça para nos socorrer em tempos de necessidade e é interessante que a palavra graça signifique influência divina no coração e seu reflexo na vida de acordo com a concordância de strong número 5 4 8 4 e 5 4 8 5 a revelação que encontramos aqui em Hebreus 4 é que Jesus se importa conosco ele entende a realidade em que vivemos porque ele mesmo viveu em um corpo humano portanto em nosso momento de necessidade podemos nos aproximar dele com ousadia e encontrar graça para nos socorrer no entanto sua graça é estendida não apenas para nos consolar nos confortar em nosso momento de necessidade mas também como sabedoria divina enviada para influenciar o nosso pensamento permitindo nos acender acima do caos e seguir adiante ela continua dizendo assim sinto que estamos agora num tempo em que Deus está focado na eclésia as sementes do propósito que já foram semeadas em nós que carregamos agora num tempo como este se fazem necessárias ou seja chegou o tempo de sua ativação e função portanto ele está nos chamando de volta para si mesmo nos redirecionando e avivando ao soprar sobre nós a sua vida da ressurreição estamos sendo posicionados para o futuro e agora que agora o futuro que agora já está se desdobrando há alguns anos diz ela tive um sonho no qual Deus me demonstrou como seu espírito se moveu ao longo do tempo e como cada geração tem uma participação específica necessária para o desenrolar de seu plano e isso dentro do tempo de vida da década do século que cada um de nós vivemos que cada geração viveu ao longo do sonho uma senhora estava conosco explicando as coisas que estávamos vendo e experimentando então no final do sonho sentimos um vento se agitando ao nosso redor e essa senhora ficou muito animada e ela disse assim o vento está soprando novamente segure as brasas que te foram dadas permita que sejam reacendidas ao vento o vento estava ficando mais forte e cada um de nós de alguma forma alcançou dentro de si e tirou uma brasa e nós segurávamos a brasa a nossa frente e o vento começou a reacendê-la rapidamente e a brasa queimava intensamente em nossas mãos mas nós a segurávamos determinados a não deixar cair no chão estávamos comprometidos em cumprir a nossa missão quando chegou a nossa vez em nosso tempo de vida então uma das outras senhoras vieram a cada um de nós como costureiras com uma fita métrica e começaram a medir eu perguntei a senhora que estava nos acompanhando o que estava acontecendo e ela disse assim vocês estão sendo medidos para a confecção das vestes que usarão nos dias que estão por vir então ela disse e o seu tempo esses dias começam agora aleluia o Dutch interrompe a leitura da palavra da Dina e diz assim quero inserir aqui que um exemplo de uma costureira nos medindo para nos dar o dom correto é de fato visto nas escrituras em Efésios 2.10 diz assim porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas a frase preparou de antemão vem do grego proetoimazo que significa medir com antecedência como uma costureira ou alfaiate coerentemente feitura é uma palavra que significa veste uma peça de roupa o verso está então nos assegurando que Deus conhecendo as obras que planejou para realizarmos nos mediu cuidadosamente certificando de que nossos dons corresponderiam ou se adequariam ao chamado e então continuamos com a palavra da Dina nós entramos em nosso tempo na linha do tempo chegou a nossa vez e à medida que avançamos pelas últimas semanas deste ano de 2022 o Senhor está assoprando sua vida da ressurreição em nós nos avivando e lançando como um foguete sendo lançado como um povo preparado equipado para se mover com ele neste tempo oportuno a todos os que desejam vestir a Cristo entrem no vento e permitam que ele incendeie e ative o que ele nos confiou para carregar e então ela continua dizendo assim ouço o Senhor dizer vocês entraram no posicionamento da liberação do propósito e destino divinos eventos começarão a se desdobrar que os surpreenderão e até farão com que perguntem Deus o que é isso e vocês verão sinais alertando para o fato de que realmente estão num lugar novo ou num tempo novo mas não temam pois eu os conduzirei não sigam as suas emoções pois elas não são confiáveis o nosso coração é enganoso sigam após mim pois eu ordenarei seus passos ouçam minhas instruções e disponham-se a me obedecer instantaneamente concentrem-se no que está à frente não atrás e não dentro há muito a se realizar estou cumprindo minha palavra para este tempo esse é um momento vital e preciso que vocês permaneçam alerta vigiem comigo confiem em mim obedeçam-me conexões divinas estão prestes a serem feitas caminhos estão se abrindo ideias estão chegando há orações que foram feitas pensaram que eram para aquele tempo mas eu gerei aquelas orações com antecedência para colocar em movimento as coisas destinadas para este tempo há uma série de eventos que tem cooperado para formar este momento este cenário que você vive agora agora vocês estão passando pela porta do seu tempo de definição e essas coisas começarão a acontecer muito rapidamente permaneçam acima do caos para que possam ouvir e ver da minha perspectiva movam-se com obediência instantânea enquanto os conduzo adiante para a frente a Dina conclui dizendo assim estamos avançando por uma porta importante é hora da igreja usar as vestes para as quais fomos medidos segure a sua brasa o vento está soprando vamos orar? ore junto comigo pai, neste momento crítico chegamos com ousadia diante do teu trono de graça para receber sabedoria e instrução divinas que nos permitirão navegar corretamente o futuro a medida que ele se desenrola nós rendemos nossas vidas a ti e declaramos que as sementes que o Senhor semeou em nós que agora se tornam necessárias em seu eterno plano das eras surgirão e produzirão o fruto de seus propósitos designados nós subimos acima do estrondo do caos que nos rodeia e até mesmo acima da influência de nossas próprias emoções e colocamos o nosso foco em ti nós buscamos ouvir a tua direção e obedeceremos rapidamente nós inspiramos, respiramos a sua vida da ressurreição e somos vivificados, avivados Jesus, ser glorificado através do teu corpo do despertar do teu corpo em nome de Jesus amém e o nosso decreto o vento está soprando novamente nós seguramos as brasas dizendo incendeia-nos Senhor e queimaremos por ti estamos comprometidos em fazer a nossa parte no nosso tempo amém amém Deus te abençoe em nome de Jesus xalom xalom